Seu nome? Gustavo Gustavo, legal Gustavo, quantos dedos você tem na mão? Dez Dez, vamos contar com ele Levanta bem as mãos aqui Isso Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito, nove, dez, onze Ih Não era dez? Tá certo aí eu Quatro, cinco, tô contando aqui Peraí Tá certo que ele contou? Mais mãos pra frente aqui, assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito, nove, dez, onze Tá certo então, né? Ô Ricardo, o que você acha deles? São nove Nove? Peraí Não, vamos continuar aqui Dez, dez Dez Rapaz Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze E aí, João? E aí, João? Isso tá certo? Aí, ó Mas não é João? Não é João Onze Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito Nove, dez, nove, dez e onze Tudo bem? Ela tá contando A senhora tá contando A senhora tá contando A senhora tá contando Pode vir aqui Pode vir aqui, por gentileza Você também Pode vir aqui Obrigado Vocês estão participando Vocês dois são privilegiados, sabiam? Porque a partir desse momento Os dois estão participando Do show do milhão! Uhul! Pergunta agora Valendo um milhão Branca de neve Tinha quantos anões? Esse é fácil, hein? Oito Oito Nasceu Nasceu uma a mais Faz tempo, né? Tudo bem Valeu Vamos lá, vamos dar uma chance Aqui, isso Tá bom James Bond Aquele Até eu agora Essa semana, né? O Ode é por? Ode é por? Quanto? Seis, né? A semana, André É, eles sabem É, a semana deve saber Quantos dias tem a semana? Mais uma chance Sim, sim Quantos? Quantas? Oito Oito? Seis de oito Uma salva de palmas pra eles E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo Não deixem de curtir o nosso vídeo E aí, gostaram? Se inscrever no nosso canal E aí, gostaram? E aí, gostaram?